Mauro Mendes já mostrou que é capaz Trabalha muito e trabalha até demais É um amigão do peito Eu voto nele e fico satisfeito Trabalhava na roça Era oito irmãos, eu, pai, mãe Ali a gente plantava primeiro tudo pra comer Criava porco, galinha E na agricultura familiar a gente tinha muita dificuldade Então hoje, como governador, eu entendo muito bem O que milhares de famílias vivem em Mato Grosso Porque eu vivi isso minha vida inteira na infância Aí os pessoal que eram dificuldades, né? Tinha que pagar uma máquina particular, né? Caro, né? Aí muitos não plantavam, porque recursos eram poucos Eu sempre falo que a agricultura familiar, ela precisa de oportunidade Como governador, nós investimos muito na agricultura familiar Nós compramos equipamentos como resfriadores, farinheiras Compramos muda de café, de banana Investimos na melhoria do padrão genético da produção do gado leiteiro Em todo o estado de Mato Grosso A gente tem uma máquina hoje pra nos ajudar na hora que a gente precisa Isso é uma oportunidade, né? Nós fizemos também uma grande compra de equipamentos E entregamos para as prefeituras Pra que elas pudessem cuidar das estradas Que ligam as cidades até onde vivem milhares de famílias Em todo o estado de Mato Grosso Além disso, o governo compra os produtos da agricultura familiar Para produzir a merenda servida nas escolas estaduais Além de eu estar produzindo aqui, né? Que é uma renda pra minha família A gente fica muito, muito satisfeita, né? Porque a gente sabe que está levando Produtos de qualidade pra alimentação das crianças Nós iremos também ampliar o acesso ao fundo garantidor O governo do estado de Mato Grosso criou um fundo de aval Com ele você vai poder ir numa instituição bancária Pegar um empréstimo E o governo de Mato Grosso Que será o seu avalista A gente não tinha expectativa Porque a gente não sabia se a gente ia permanecer Será que um dia eu vou ser despejado? Será que um dia o trabalho da minha vida inteira Vai ter sido em vão? Entrou o governo e saiu o governo E até então a gente não tinha conseguido O nosso documento da terra Os nãos foram muitos Aí a esperança ressurgiu, né? Quando o nosso governador, Mauro Mendes Assinou o nosso título e entregou ele pra nós Foi, sabe assim... Foi uma festa Foi uma festa Foi foto com a escritura Estamos ajudando muitas famílias A realizar o sonho da casa própria Já entregamos mais de 10 mil escrituras E milhares de casas construídas Em parceria com as prefeituras Hoje em dia eu nem sei onde eu estaria Se eu não tivesse minha casa própria Hoje eu tenho o título É meu É meu Isso aqui é meu A minha luta valeu a pena Nós vamos ampliar, através do Intermate O programa de regularização fundiária urbana e rural Que vai atender milhares de famílias Em todo o estado de Mato Grosso Nossa gente tá sendo tratada com carinho E o trabalho é o jeito certo de mostrar Pra garantir comida na mesa da nossa gente Principalmente durante a pandemia O governo Mauro Mendes já distribuiu mais de um milhão de cestas básicas Em todos os municípios de Mato Grosso Eu nunca vi um governo Eu nunca vi uma primeira dama Tão atenciosa De estar servindo aqueles que realmente precisam A primeira dama estar encontrando com as comunidades É uma benção pra nós Porque outras primeiras damas nunca viram aqui no nosso bairro Você vê a gratidão, a alegria E a felicidade da mãe, do pai De estar ali recebendo É uma coisa que eu falo que é de Deus Que nos abençoa Por nesse momento de tanta dificuldade A gente tá chegando às pessoas que realmente precisam E nós ficamos gratas por isso Então nós apaixonamos por ela Mauro e Virgínia idealizaram o Ser Família Emergencial O auxílio do governo do estado Que desde maio do ano passado Vem ajudando mais de 100 mil famílias De todos os municípios A comprarem alimentos e materiais de primeira necessidade E hoje eu já tenho, né? Que eu tenho o meu ser família Acabou a carne, vou lá e compro Produto bom desse, isso é do Rio Óbvio, assim mesmo O arroz é tudo saudinho Enquanto eu for governador Pode ter certeza Vamos continuar distribuindo renda pelo cartão Ser Família Vamos viabilizar a construção de 40 mil casas Para as famílias matogrossenses E vamos também criar oportunidade Abrindo 80 mil vagas de qualificação profissional É por isso que Mauro lidera em todas as pesquisas A Onda 44 já tomou conta de Mato Grosso Mas rapaz, vai tirar da minha cabeça agora, tá difícil